Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Sentindo na Pele. Eu sou o Leandro. E eu sou a Danúbia. Hoje estamos indo pra... Pra onde a gente tá indo? Pra um parque. É um parque lá? Aproveitar que o dia tá bom, tá uns 18 graus, tá começando a esquentar aos pouquinhos. Então é o seguinte, paramos aqui no Combine, vamos pegar aquele cafezinho e vamos partir pra lá. Bora 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 lá. tá rolando vários trailers aqui vamos ver o que que tem aqui para comer hot dog e o pessoal fica aí para comer ó ó o chichão aí na brasa um parque pagamos cada um bem gostoso tempo né não tá assim daquele salzão mas eu vou aproveitar bem muito bom dia tiramos bastante fotos espero que o vídeo tenha ficado legal muito obrigado para quem assistiu até aqui deixa seu like não se esqueça de se inscrever no canal compartilhe esse vídeo né e é um bom passeio para quem mora aqui perto de Itarraro né agora aproveitar a primavera que tá chegando o verão venha para cá também que vai valer a pena é isso aí até um próximo vídeo tchau tá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri